Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí pra TV Alviverde, você que não é inscrito no canal, aproveita esse momento e se inscreve no canal, ativa o sino pra receber as notificações e comenta também, assiste o vídeo completo aí que é muito importante pro YouTube entender aí que os vídeos da TV Alviverde são legais, tá? E hoje vai ter react também, vai ter pós-jogo, então deixa esse like aí, ativa o sino e se inscreve. Rapaziada, uma atitude aí da Leila, que já vinha de um tempo já sendo falado, mas agora a notícia saiu lá na UOL, uma matéria do Danilo Lavieri, que tá causando aí bastante discussão na torcida palmeirense e eu também quero saber a sua opinião, por isso que você vai comentar aqui depois que acabar o vídeo, é sobre... A empresa da presidente do Palmeiras, a Crefisa, né? É uma das empresas, né? Na verdade não é a Crefisa, né? Mas é a empresa da presidente do Palmeiras, vai administrar a Arena Barueri, né? Ganhou a concessão lá, é a Crefipar, se eu não me engano. É, a Crefipar, que é uma das empresas do grupo da Crefisa, da presidente do Palmeiras, Leila, venceu a licitação aberta para a concessão da Arena Barueri, né? O prazo será de 35 anos, o contrato prevê uma série de contrapartidos com modernização do estádio e melhorias no gramado. E a Crefisa terá o direito de explorar comercialmente a Arena. Eu quero saber a opinião de vocês, né? Porque o Palmeiras vai perder vários jogos no Allianz Parque, né? O Palmeiras não vai poder jogar vários jogos no Allianz Parque por conta de shows, etc. E vai levar esses jogos agora para a Barueri, correto? Agora, eu quero perguntar para vocês, isso não é um grande conflito de interesse? Por quê? Agora, eu creio que a Leila não vai brigar tanto para ter os jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Pelo menos antes brigava um pouco ali para ter alguns jogos, contornava algumas situações. Mas agora, ela podendo ter a Arena Barueri e poder ganhar de alguma forma, né? Tendo ali a Arena Barueri para explorar comercialmente, eu acredito que é um grande conflito de interesse. Vai ser até uma parte, né? Olhando por outra parte, bom. Mas eu acredito que é um grande conflito de interesse aqui nessa situação, né? Eu quero saber a sua opinião sobre isso, né? Porque agora, já estava uma situação difícil com a W Torre, e parece que agora meio que largou a mão desse conflito com a W Torre. E jogando na Arena Barueri vai ser melhor para a Crefisa, né? Então, eu quero saber a opinião de você. O que você acha disso, né? Muitos torcedores aqui no Twitter têm falado sobre esse conflito aqui. Eu vou até colocar um tweet aqui na tela. É de um rapaz, eu nem sei quem é. Mas eu vou colocar aqui na tela, deixa eu parar aqui. Vou colocar aqui na tela uma indagação aqui, né? Do torcedor do Palmeiras. Que colocou aqui, né? Ainda bem que não há indícios de conflito de interesse no Palmeiras. Palmeiras-Crefisa, Palmeiras-Fan, Palmeiras-Crefisa-Dívidas, Palmeiras-Placar-Linhas Aéreas, Palmeiras-Arena-Barueri, Crefipar, Leila Pereira-Clube Social, Leila Pereira-Conselheiros, Leila Pereira-Sóssos. Então, acredito que há um grande... Um envolvimento aí da Leila Pereira, né? E acho que é muito perigoso, né? Quando a Leila se candidatou, eu já temia esse conflito de interesse, que ela disse que não existia. Mas existe, né? A gente sabe que existe o conflito de interesse. E a minha opinião é que isso é muito arriscado, né? É muito arriscado todo esse processo que está sendo feito. De certa forma, Palmeiras vai ter que jogar de qualquer forma em algum lugar. E a Crefisa, acho que vai preparar o estádio lá. Eu quero saber a opinião de vocês. Se você acha isso normal, se você não acha. Dê a sua opinião aí. E deixa o like, dê o joinha. E até de noite aí, porque hoje tem jogo importantíssimo, hein? Grande abraço para vocês, rapaziada.